Olá pessoal, nós estamos aqui na comunidade indígena Vila Bethânia Megrani, bem na frente do local onde os povos indígenas ticunas estão na luta contra o marco temporal não, PL 2903. Por quê? Porque o PL 2903, ele pode destruir a nossa autodeterminação como os povos originários e como os povos e como verdadeiros donos desta terra. Então, marco temporal não, estamos aqui na luta e na resistência, marco temporal não. Meu povo está crescendo aqui na comunidade de Bethânia, nós queremos marco temporal, eu não quero não, eu quero viver, venha aqui na comunidade, em paz, em paz, em paz, nós queremos aqui na comunidade, porque esse aqui ó, esse aqui ó, já vai crescer, eu não quero, esse é temporal, você é obrigado. Marco temporal? Não! Não! potentoral! Não não é o marco temporal! Não não é o marco temporal! Não não é mais contemporâneo! Não! não! não é mais contemporâneo! Não! Não! Eu não quero! Tchau, tchau.